Live Mundial FM Boa tarde Super Angela, vamos que vamos Gelorusso, oi coração, boa tarde. Olá Marcelo, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham através da Vibe Rádio Mundial e também através das redes sociais, sejam muito bem-vindos. Hoje dia 10 de maio, quem rege essa data é o Anjuí Mamiahá, o seu salmo é o 7, a cor da sua vela é branca e o melhor dia para fazer a invocação deste anjo é as segundas-feiras. É o anjo que nos traz a paz, a fasta, a tristeza e a solidão. Salve, salve! Salve, salve, Angela, o anjo do dia ou informações dadas. O seu horóscopo você ouve, compartilha, assiste quantas vezes quiser. Facebook, Anjos e Arcanos, Instagram, Anjos e Arcanos. Aqui, liga e participa, 4h13, telefones do ouvinte Vibe, para te atender agora. 3171-0221, 3171-0221, 3262-4490, 3262-4490. Vamos atender, Gelorusso? Alô, boa tarde. Alô? Quem é? É Eidene. Ei, Eidene? Isso. Eidene, abaixa um pouquinho o seu rádio, me diz de que bairro você fala. Eu falo de Franco da Rocha. Pergunte as cartas ciganas. Ei, Marcelo, a pergunta é para a minha mãe. Sim. É que ela tem um problema na vista já faz muito tempo. Ela já se operou umas três vezes e não fica boa. Agora, essa semana, ela está bem pior da vista. Aí eu queria saber o que acontece. Como é que chama a sua mamãe, Eidene? É a Antônia Rosa. A dona Antônia Ângela, de querida Franco da Rocha, tem problemas na visão. O que é que você vê? O que é que os guias dizem? O que é que as cartas mostram? Vai lá, Ângela. Olá, Eidene. Boa tarde. Boa tarde, Anja. É um prazer falar com você. Muito obrigada. Eu agradeço o seu carinho e a sua audiência. Qual caminho você escolhe? Direita, esquerda ou meio do leque? Eu escolho direito. Vamos ver, então, como está a saúde, o espiritual e o que a gente tem aí a nível de previsão para a sua mãe. Espiritualmente, ela está bem, tá? Não é um problema de ordem espiritual. Infelizmente, é um problema de ordem físico mesmo, viu, Eidene? Então, onde ela precisa seguir a risca aí o que os médicos aconselharem, aquilo que for proposto a nível de tratamento, de acompanhamento médico, seguir tudo a risca bonitinho. Infelizmente, eu não vejo uma melhora para já, tá? As cartas que saem representam ainda um processo de bastante sofrimento, né? Por conta dessa situação, um desgaste emocional, psíquico, né? Por conta de tudo isso que ela vem vivendo no corpo físico. Mas é preciso persistir, tá, Eidene? É o que as cartas aconselham. É preciso persistir, insistir em um tratamento que seja mais eficaz, algo que a médio e a longo prazo possa trazer ao menos um conforto para ela, ok? Não vejo, todavia, uma cura, mas existe sim a possibilidade de ela sair da crise. Isso já é muito bom, tá bom? Então, vou indicar o Salmo 71 e o Salmo 72, que são dois Salmos aí voltados para a saúde física, tá certo? Tá. Um beijo para você, um beijo para sua mãe, minha querida. Boa sorte, melhoras para ela. Alô, boa tarde. Boa tarde. Olá, com quem estou falando? Meu nome é José. Tudo bem, José? Tudo bom, graças a Deus. De que bairro você está falando, José? Estou falando de Guainá. Ok. E qual é a sua pergunta de hoje, meu amigo? A pergunta que eu tenho para fazer para vocês é o seguinte, que eu vivi com uma pessoa de 16 anos e ela faleceu, então o filho dela, pegaram todos os documentos, fizeram muita maldade comigo. E agora eles têm um processo do que ela tinha, do MSS, e eles vieram conversar comigo, mas não falaram, porque estão querendo conversar comigo, mas não falaram se é sobre esse processo. Eu gostaria de saber se é isso ou é alguma outra coisa. Vamos lá, então. Qual caminho você escolhe? Eu escolho da direita. Vamos lá. Caminho da direita. Vamos ver essa questão, como você está espiritualmente. Espiritualmente você está bem, tá, José? Graças a Deus não há nenhum problema de ordem espiritual. E sim, o assunto, o qual eles vieram até você, é por conta disso, tá? Possivelmente algum papel, algum documento, alguma assinatura sua, alguma coisa nesse sentido, que é necessário, tá? Mas sim, o assunto é esse. Não vejo maiores complicações aí para você, tá bom, meu amigo? Então não tem por que se preocupar. Vejo sim que será um diálogo franco, aberto, onde haverá um bom entendimento, e, lógico, algum tipo de acordo, tá? O que eu entendo aqui, José, é que é bem possível que eles precisam de algum tipo de documento ou assinatura sua, entendeu, meu amigo? Entendeu. Tá, mas tudo será resolvido, pelo que eu entendi aqui, com um bom acordo, tá certo? Ok, muito obrigado. Nada, meu amigo. Pode fazer o Salmo 17 e o 26, tá bom? Ok. Um abraço, fica com Deus, tudo de bom. Ângela, para agendar a consulta com você. O telefone do espaço é o 3868-3302. Repetindo para você, 3868-3302. Por enquanto, estamos atendendo online, mas em breve estaremos aí presencial novamente. Consultas por telefone, WhatsApp e vídeo, WhatsApp e áudio do conforto do seu lar, de sua empresa. 3868-3302, curso de tarot totalmente online, com apostila, os 22 arcanos maiores, dia 22 de maio, sábado. A aula começa às duas da tarde, num grupo fechado do Facebook. É bom, é barato e dá para parcelar em três vezes no cartão. Tá interessada? Tá interessado? Quer ingressar no mundo do esoterismo? Quer tornar-se uma terapeuta holística, um terapeuta holístico? Vem com a gente. Anjos e Arcanos, curso de tarot, dia 22. Arcanos maiores, apostilado. É com a Vivi, nossa secretária, as demais informações, marcações, inscrições, com a Ângela, comigo. Liga, 0 operadora 11, 3868-3302. Botão de WhatsApp para quem está aí no Facebook. Instagram, os telefones estão na tela, é só ligar. 3868-3302. Faça parte das nossas famílias redes sociais. Facebook, Anjos e Arcanos. Instagram, Anjos e Arcanos. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem é? É Maria. De onde, Maria? De Jundiaí. Seja bem-vinda, nenê. Tudo bem? Obrigada, tudo bem. Vamos que vamos com força e fé e saúde, bebê. Pergunte as cartas cigana Super Maria de Jundiaí. Vou perguntar. Eu acho que só vocês podem me ajudar, viu? Vamos lá, vamos ver. Eu estou com a minha vida muito enrolada, estou endividada, não consigo sair desse meio aqui, desse rolo, não sei mais o que eu faço, estou perdida. Ajuda a Maria de Jundiaí, Ângela. Plano mental, conselho geral para hélio espiritual naturalmente. Boa tarde, Maria. Seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Vamos ver isso. Qual caminho você escolhe? Direito, esquerdo ou meio do leque? Esquerdo. A esquerda do leque. Vamos ver. É, Maria, o problema não é de ordem espiritual. Infelizmente, houve aí um desequilíbrio, né? Houve uma fase em que você perdeu um pouco as rédeas da situação. Houve um descontrole. Exatamente, Marcelo. Macumba não é. Não é macumba, não é um problema. Graças a Deus, né? Sim, isso é muito bom. Infelizmente, é só uma administração. Exato. E agora, o que você precisa fazer, Maria? Você vai precisar replanejar tudo, tá? Pôr tudo na ponta do lápis, com muita atenção, com muito cuidado. Se possível, se for possível, se tiver no seu alcance, pedir ajuda a alguém da área financeira para te dar um suporte nessa questão. Que eu vejo que o mais está te afligindo no momento é isso. Então, as cartas que saem falam muito de planejamento, de organização, de pôr realmente tudo no papel e ver o que você tem que cortar, o que é supérfluo, o que precisa ser resolvido. Se pode esticar um pouco mais e a partir daí, tá? Então, a palavra de ordem é planejamento e organização. O processo de recuperação é lento, tá? É preciso ter essa disciplina, é preciso ter esse foco. Não adquirir novas dívidas, isso vai te ajudar muito para que você consiga sair dessa situação que você se encontra. É um processo lento, mas você vai conseguir, tá bom? Pode fazer o Salmo 19 e o Salmo 59, 19 e 59, se possível, todos os dias. Mas lembre-se, o planejamento agora será fundamental, tá bom, minha amiga? Então, porque eu gostaria de trabalhar para, né, fortalecer, me fortalecer para poder sair disso. Mas eu tenho problema nas minhas pernas e eu não vou conseguir trabalhar. Tem que ter algum trabalho manual, né, Anjo? Sim. De casa, autônoma. Vai ter que fazer do limão à limonada, né, Maria? Buscar outras alternativas aí, aonde você consiga um outro meio de renda, tá? Sai da crise. Sai da crise. Lógico que com um processo lento, né, mas vai conseguir sair da crise, tá bom? Salmo 19 e 59, Super Maria de Jundiaí. Obrigado pelo carinho. Maria, obrigada pela sua audiência. Anjos e a canos aqui na Rádio Lá, que é o FN. A rádio que morre a sua vida. Vai vir mundial FN.